Quão consciente estamos, determinará quanto do seu destino você determina. Karma significa o que você está fazendo. A sua vida é você quem está fazendo. Este é o maior empoderamento que você pode ter. Uma pergunta que gostaria de compartilhar é nós conhecemos pessoas que somos destinadas a conhecer ou é uma sorte do destino? Você acabou de se apaixonar por algo? Não, não, porque eu não quero perturbar o romance. Veja, olhe para isso dessa forma. Desde que você acordou hoje de manhã, até este momento, vamos deixar a hora de dormir, desde que você despertou completamente. daquele momento até este momento. O seu corpo tem feito suas coisas, não é? Atividades físicas estão acontecendo, tanto externamente quanto internamente, acontecendo ou não? É por isso que estamos vivos. Está acontecendo. Atividade mental vem acontecendo. Atividade emocional está acontecendo. Atividade de energia está acontecendo. Quanto dessas quatro dimensões de atividade você realizou conscientemente do momento que você despertou até agora? Quanto você acha? Quanto você acha? Qual porcentagem? Qual porcentagem? Bem abaixo de 1%, acredite em mim. Quando você realiza atividades conscientemente, a menos de 1%, mais de 99% é inconsciente, tudo parecerá acidental, não é? Tudo parecerá intervenção divina. Por quê? 99% do tempo você está inconsciente. Faça uma coisa. Quando você dirigir hoje para onde quer que você dirija, 99% do tempo, feche seus olhos e dirija. Você verá quantas pessoas você encontrará. Mas, se você dirigir com seus olhos abertos, totalmente conscientes, você não encontrará ninguém assim com uma batida. As coisas vão acontecer de uma maneira completamente diferente. O quão consciente estamos determinará o quanto do seu destino você determina. Quão inconsciente você está, determinará o quanto do seu destino é acidental. Tudo que é acidental, queremos atribuí-lo a alguma outra força em outro lugar. Não, isso deve parar. Devemos entender que somos nós. Não há outra força, claro. Você não fez a criação, nem eu, ok? Você não criou essa criação, nem eu criei essa criação. Existe. Mas, essa é uma dimensão completamente diferente. E o que está acontecendo com você, nesse momento, é inteiramente a sua criação. De onde você vem? Na Índia. É a única cultura no planeta que constantemente lhe disse que a sua vida é seu karma. Karma significa é você quem está fazendo. A sua vida é feita por você. O que quer que esteja acontecendo, você pode ser capaz de descobrir logicamente porque é assim. Pode ser que você não seja capaz de descobrir, mas ainda assim você sabe de uma coisa. Se isso está acontecendo comigo, sou eu quem faço. Este é o maior empoderamento que você pode ter. quando você entende que a minha vida sou eu quem faço. O que quer que tenha acontecido até agora, não importa. Como você fará o seu amanhã? Eu te pergunto. Se você claramente, claramente sabe, 100%, a minha vida sou eu quem faço. Como você vai fazer o próximo momento? Como você vai fazer um amanhã? Como você vai fazer o seu futuro? Da forma mais bonita, não é? É isso que precisa acontecer. Obrigado. Obrigado.